Estamos de volta às 7h12. Esse bloco começa falando sobre casos relacionados à violência contra a mulher. Em Governador Valadares, uma mulher mantida em cárcere privado pelo marido foi resgatada no bairro Elvamar. O curioso é que os militares tiveram que subir no telhado da residência e retirar algumas telhas para salvar a vítima. O repórter Sávio Scarabelli está chegando ao vivo com os detalhes desse caso. Sávio, boa noite para você. Pois é, Saulo, boa noite para você. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MJ Record. Esse caso impressionante e tremendamente absurdo foi registrado nesta quinta-feira no bairro Elvamar, em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, a vítima é uma jovem de 28 anos de idade. Ela é de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Estava em Governador Valadares desde ter se casado há cerca de nove meses. Ela estava sendo mantida em cárcere privado há cerca de uma semana, pelo menos, sem acesso à comida e sem acesso à água. Além disso, a polícia informou que o marido dela teria confiscado o celular da vítima para que ela não fizesse contato com nenhuma pessoa de fora da residência. As únicas pessoas com quem a vítima tinha autorização para conversar era com os pais dela, que estavam no Espírito Santo, e isso só podia ser feito na presença do marido que monitorava todas essas conversas. Além disso, a Polícia Militar informou que a jovem teria sofrido diversas agressões físicas, como socos, chutes e também puxões de cabelo, e sofreu violência psicológica. Inclusive, por conta de todo esse trauma nessa situação, a jovem teria, inclusive, cortado os próprios pulsos em um determinado momento. Mas se toda essa situação já parece absurda e revoltante, Saulo, o caso fica ainda pior, porque, segundo a Polícia Militar, a jovem disse aos militares que o marido a obrigava a manter relações sexuais com ele e também com outras pessoas. E que, quando ela tinha relações com outras pessoas, esse homem fazia o registro de imagens desses abusos. Inclusive, essas imagens eram utilizadas para ameaçar a jovem de 28 anos. O homem dizia que iria revelar essas imagens e expor essas imagens caso ela tentasse o denunciar. Essa moça só foi localizada porque houve um descuido da parte do homem que a mantinha em cárcere privado. Ele teria saído da casa e deixado o celular dentro do imóvel. A vítima conseguiu ligar para a Polícia Militar, que foi até a residência. É uma casa que tem muros muito altos, um portão de ferro reforçado e que também tem um telhado que cobre toda a área da frente da casa. E aí, para poder fazer o resgate da vítima, os militares tiveram que pegar uma escada emprestada com uma equipe que trabalhava fazendo um serviço de manutenção na rua. Os militares subiram no telhado da casa, retiraram algumas aselhas, fizeram uma abertura para poder passar com a escada e fazer, então, o resgate da vítima, que se encontrava bastante debilitada, fragilizada, estava tremendo muito, estava bastante transtornada depois de toda a situação que ela havia sofrido. Essa jovem de 28 anos foi levada para um hospital de Governador Valadares, onde recebeu tratamento médico e psicológico. A família dela, no Espírito Santo, foi contatada para poder buscar essa moça e ela foi orientada a entrar com medidas protetivas contra o marido. Já o homem que é apontado como o autor desse crime, né, por mantê-la em cárcere privado, ainda não foi localizado. A polícia tenta ainda o encontrar e o caso está sendo investigado. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio. Até daqui a pouquinho.